E aí DJ LD do Martins, essa aqui é só pra quem tá leve, leve, suave, tranquilão, light, light Hoje eu vou comer você, sua amiga, eu vou comer mais tarde, leve, leve, suave, tranquilão, light, light Hoje eu vou comer você, sua amiga, eu vou comer mais tarde, eu tava de rolê, marolando no setor De repente olhei pro lado, a cachorinha me chamou, já muito louco de balão, garrafa de band na mão Eu já tava na máxima e a novinha com tesão Arrastei, levei pra base, desenrolei no talento, ela lembrou da amiga cheia de arrependimento E eu disse assim, novinha vem sem saudades, como tu agora, tua amiga, é só mais tarde Vem comigo, só quem sabe cantem, vem, leve, leve, suave, tranquilão, light, light Hoje eu vou comer você, sua amiga, eu vou comer mais tarde Leve, leve, suave, tranquilão, light, light LD, come você, sua amiga, vai comer mais tarde Leve, leve, suave, tranquilão, light, light Hoje eu vou comer você, sua amiga, eu vou comer mais tarde Eu tava de rolê, marolando no setor De repente olhei pro lado, a cachorinha me chamou, já muito louco de balão, garrafa de band na mão Eu já tava na máxima e a novinha com tesão Arrastei, levei pra base, desenrolei no talento, ela lembrou da amiga cheia de arrependimento E eu disse assim, novinha vem sem saudades, como tu agora, tua amiga, é só mais tarde Leve, leve, suave, tranquilão, light, light Hoje eu vou comer você, sua amiga, eu vou comer mais tarde Leve, leve, suave, tranquilão, light, light LD, come você, sua amiga, vai comer mais tarde Esse é o ritmo Leve, leve, suave, tranquilão, light, light Passa nada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado O Deus, seu amor, que aima, vai comer mais tarde